Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje o vídeo é de resenha de batom. Batom é tudo na vida, não é? A gente anda com batom na bolsa, não é necessário, a gente esquece de comprar outro, compra batom igual. Você não é assim? Que eu sou, gente. Eu me perco com a minha coleção de batom. Com certeza é meu item favorito da maquiagem. E hoje eu vou mostrar pra vocês a coleção nova da Vult, que tá um arraso com as melhores cores pra vocês. Bora conferir esse vídeo? Então vem comigo! Gente, a Vult tá com uma novidade muito legal, tá? Eles estão lançando 12 cores de batons icônicas pra vocês arrasarem agora no final do ano. E tem cor pra todos os tipos, gostos, palpites, tom de pele, tudo. Você vai se identificar com batom. Eu já tô com o meu favorito, que eu vou adiantar pra você, que é esse aqui na cor 9, gente. Eu achei ele lindo! Acho que combina super com o meu tom de pele, né? E toda linha é um batom cremoso, então isso é muito legal, porque a gente sente falta também, né? Daquela hidratação nos lábios. Todo mundo gosta de um batom cremoso. E ele é super fácil de passar. Ó, ele é engastoso. Deixa o lábio hidratado. Não fica aquela sensação de seco, que muita gente não gosta, né? E o melhor de tudo, sabe o que é isso? Vocês não vão acreditar. O valor sugerido de R$8,90. Então, meu bem, você vai conseguir comprar a coleção inteira. Eu duvido que você vai gostar só de um. Não tem como. Você vai querer mais. Então, é uma ótima dica agora também pra final de ano. Presente de amigo secreto, presente pra namorada, não é? Pra aquela pessoa que você gosta. Você vai dar um batom, com certeza a pessoa vai ficar muito feliz. O mais legal de tudo, gente, é que o produto já tá sendo vendido em todas as lojas. Lojas, farmácias, site, Instagram. Você consegue achar com uma super facilidade. E eu que não sou boba nada, gente, eu fui até 25 de março conferir se o preço tá bom mesmo. Então, depois, no final do vídeo, eu vou mostrar pra vocês, tá? A minha ida lá na 25 de março pra conferir. Porque, gente, um batom R$8,90, né? Agora, o que eu vou fazer? Deixa eu parar de falar, que eu tô falando muito. Eu sei que vocês querem ver as cores, né? Vamos conhecer todas as cores. O legal também é que é por ordem numérica. Então, é mais fácil pra vocês acharem, né? Só que gostou da cor. E eu tô testando todos, fazendo SWOT pra vocês. Bora lá conferir? Então, continua assistindo. Tchau. 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 Oi, gente. Tô aqui na 25 de março, ó, no quiosquinho da Vult. Pra mostrar pra vocês a coleção nova de batom, que já tem aqui. Eu vou mostrar as cores pra vocês, pra vocês verem que vocês encontram. O preço tá ótimo. Olha só que legal, gente. Então, esses já são os batons. São as cores mais vendidas da Vult e com preço super acessível. Gente, vocês vão entender, ó. Aqui, o batom tá super em conta. Olha só como tá saindo. R$ 8,30. Gente, ele é tão cremoso. Eu amei esse aqui, ó. Olha, super rosado. Então, aqui você tem um tester. Vocês conseguem testar as cores, tá? E fora isso, tem toda a linha nova da Vult. As paletas, o tint também, que eu adoro. Vou mostrar aqui algumas cores que eu fiz suorte, ó. A primeira é a 9. A do meio é a 10. E a última é a 4. Que é isso vermelho aqui, ó. Lindíssimo. E olha as embalagens. Tá? E tudo aqui tem opção pra vocês provarem. Como eu falei, gente, R$ 8,30. Tá muito barato, né? Dá pra vocês levarem todas as cores. Ó, o preço tá aqui no finalzinho, ó. R$ 8,30. E aí, gente? Gostaram das cores? É difícil escolher, né? Eu gostei de várias. Confesso que eu tenho umas quatro aí favoritas. Mas todas a gente consegue usar super, tá? E o mais legal desse batom, gente, é o conforto que eu falei pra vocês. É um batom gostoso. Principalmente também se você tem uns lábios mais maduros. Lábios mais rachados. Tem certos batons que não ficam bons. E o batom cremoso, ele tem essa facilidade. Que ele combina com qualquer tipo de lábio. Desde os mais secos até os mais vistosos. As mais novinhas também, né? Então, fica bonito. Ele é muito gostoso. Com certeza você vai adorar. Eu vou fazer agora o swatch no braço. Pra você ver todas as cores. Porque às vezes o tom do meu lábio pode mudar a cor também. Então, vamos conferir no meu braço. E, gente, olha só que legal. Então, como eu falei, o preço sugerido é R$8,90. E eu consegui achar na 25 de março por R$8,30. Então, minha filha, não perde tempo. Corre, acha, testa aí e me marca que eu quero ver qual batom que combinou mais com a sua personalidade, né? E lembrando que Vult, né, gente? A gente sabe a qualidade, a tradição, quanto tempo no mercado e a gente adora. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o joinha pra me ajudar na divulgação. E comenta aqui, ó, qual que é a cor favorita. A minha é a 9. Um beijo, gente. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Bye!